Oi pessoal, eu sou Anny, sejam bem-vindos a um vídeo de só de pessoal, no caso eu devia ter falado School of Dragons, é bem-vindo, peraí, oi pessoal, eu sou Anny, sejam bem-vindos a um vídeo de School of Dragons e pessoal, se Deus quiser eu vou conseguir salvar esse vídeo, porquê galera? Porque eu tô aqui com problemas pra gravar School of Dragons, pessoal, porquê? Se o Sol de Negra, a prevenção do School of Dragons sair sozinho, eu perco o vídeo, tem hora que se eu passar de um lugar a outro, tipo assim, o gravador some, tá pessoal? Tem hora que se eu tiver que passar de um lugar a outro, se tiver que carregar, eu perco o vídeo, ou seja pessoal, a situação aqui pra gravar só está complicada e é isso, galera, eu queria muito gravar só, eu quero muito gravar uma série de só de pra vocês, então eu já vou adiantando que nesse vídeo aqui, além de eu mostrar a minha fúria da luz sim pessoal, respondendo a pergunta do título do vídeo, da thumbnail do vídeo, eu tenho sim pessoal, tanto a fúria da luz quanto o banguela aqui no só de pessoal, eu já já vou explicar direitinho pra vocês, mas eu já vou adiantando pessoal que esse vídeo aqui eu vou pedir a ajuda de vocês, pra vocês me ajudarem eu gravar uma série de só de pessoal, porque eu quero muito gravar uma série de só de pra vocês, né, Escola de Dragão, deduzindo aqui. Meu, qual seria a abreviação de Escola de Dragão? Escola de Dragão, né, é D... é DD. Quero muito gravar uma série de EDD pra vocês. Muito estranho falar EDD. Mas enfim pessoal, é... Olha só, eu vou precisar da ajuda de vocês por um simples... Eu já expliquei, né, que tipo, eu tô com dificuldade pra gravar School of Dragons pra vocês, galera. Então o que eu preciso? Que vocês, tipo assim, se souberem de algum gravador de tela que ele consegue gravar School of Dragons sem nenhum problema, escrevam aqui embaixo nos comentários ou enviem o link de um vídeo. Se vocês desconfiam de um gravador também, escrevam aí embaixo nos comentários. O meu gravador, pessoal, ele se chama gravador de tela... É... gravar tela... Eu encontrei assim. Mas enfim, só se você precisar de gravador de tela, tipo assim, o nome dele é gravador de tela. Gravador de tela, gravar vídeo de tela, gravar tela de foto, sei lá, eu encontrei assim. Mas enfim, pessoal. Aí eu preciso ajudar de vocês, caso vocês conheçam um gravador, ou se o Sode, se o próprio Sode, né, o próprio School of Dragons tiver um gravador, escrevam aí embaixo nos comentários, pessoal. Mas enfim, respondendo a pergunta do vídeo também, né, deve ser por isso que vocês clicaram aqui, eu tenho sim a incrível Fúria da Luz, que infelizmente, gente... Ó, só... É... No jogo, eles chamam ela de Fúria do Dia, gente, mas ela não é Fúria do Dia. Meu... Sei lá, eu não gosto de chamar ela de Fúria do Dia, porque ela não é Fúria do Dia, ela é Fúria da Luz, gente. É... O Solu... É, no filme, o Solu ia dar um nome pra espécie dela de Fúria do Dia, mas aí a Sage veio com uma sugestão melhor, que é Fúria da Luz. Então, é... A espécie dela é Fúria da Luz. E lembrando, gente, ela não tem nome, tá? É só a espécie dela mesmo, que é Fúria da Luz. Eles... Eles... Ela não tem nome, porque eles quiseram deixar, tipo assim, um ar de... Selvagem... É... Nela. Ai, ela dormiu! Olha que coisa mais linda, gente! Ah, não! Eu acho ela muito linda dormindo. Sinceramente, ela é muito bonita. Muito linda. E como é que eu consegui a... A... A Fúria da Luz, pessoal, e o Banguela também? Eu comprei a assinatura de 7 dias. Depois, se eu conseguir o gravador de tela, eu... O gravador de tela, se eu conseguir gravar direitinho, é... Só de pra vocês... Eu ensino o Tim Tim Putitim, é... Assim, menos, menos, né? Porque eu já tenho ela aí, né? Como... Como você pode ter a Fúria da Luz e também o Banguelinha, pessoal. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu só tenho 4 dragões, tá? Que é a Fúria da Luz, o Banguela, é... O Besouro Luz da Noite, e... Eu acho que é... Nada e a Fúria da Luz, pessoal. Só que o Nada e a Fúria da Luz era todo branquinho quando ele era filhote, só que ele cresceu e resolveu por rosa dela. Mas, enfim, ó... Deixa eu... Deixa eu... Eu não posso colocar isso aqui, porque isso aqui tá em missão. Essa aqui eu posso colocar. Deixa eu mostrar ela pra vocês. Nossa, gente, eu... Eu castiguei o meu... O meu dragão... Chifre estondoso, né, pessoal? Chifre estondoso. Porque ele... Ele tá meio feio, né? Tadinho, eu não... Ficou com o blog. Mas, enfim... Tá aí, mas não é... Mas não é isso que vocês já querem ver, né? Enfim, eu tenho tanto a Fúria da Luz quanto o Banguela. Eu não tenho o Banguela Alpha, tá, pessoal? Porque o Banguela Alpha, ele é pago com dinheiro real. Aí, isso aí eu... Isso aí eu não tenho, não. Mas, enfim... E, pessoal, antes que... Eu ainda sou membro, tá? Ainda não passou os 7 dias da assinatura de 7 dias. Mas, antes que vocês me perguntem aí nos comentários, eu tenho quase certeza que sim, eles vão ficar comigo pra sempre, pessoal, tá? Tenho quase certeza. Ah, eu não tirei meu traje de voo, galera. Eu tô com o traje de voo aqui, ó. Será que eu quero tirar ele? Que eu fico mais bonita assim o traje de voo. É, ó. Minha roupa é mais bonita. Aí, vem cá, Banguela. Ó, vou ser sincera com vocês. Eu deixo o Banguela meio de lado, pessoal, porque eu prefiro a Fúria da Luz. Sério, eu acho ela muito mais bonita no jogo. Só que, assim... É... Eu não tô gostando de uma coisa. O Banguela tem mais privilégios aqui no jogo do que a Fúria da Luz. Pra mim, em minha opinião, eles deveriam ter privilégios iguais. Exemplo, a Fúria da Luz tem menos poder de fogo que ele. Apesar do... Que quando ela gosta, a bola de fogo é mais bonita. Né? Gosta aí. Viu? É... Outra. O Banguela tem missões exclusivas que só dá pra ele ir. A Fúria da Luz, aparentemente, não tem. É... O Banguela, ele é... Ele é mais forte na batalha, apesar da Fúria da Luz se esquivar mais, né? Então, acho que isso aí tá meio a meio, talvez. Mas, enfim. O Banguela, ele é mais forte na batalha do que a Fúria da Luz, etc. A Fúria da Luz se esquiva melhor que o Banguela, etc. Então, pessoal, por favor, né? Deixa isso aí um pouco mais igual, né? Pra não ser injusto. Tá bom que não precisa ser 100% igual, né, pessoal? Pelo menos, uma coisa é certa, pessoal. É... Que eu gostei desse detalhe que eles colocaram. Eles colocaram tanto a habilidade do Banguela de ser um líder como a habilidade da Fúria da Luz de ser uma líder. Por quê? No filme, a Fúria da Luz também é uma líder, pessoal. Tá aí o Banguela. Aliás, eu quero ver o Banguela dormindo. Eu jogo tão pouco com o Banguela, gente, que eu acho que eu nem vi ele dormindo ainda. Mas, enfim. Agora mesmo ele dorme. Ai, dormiu. Gente, olha que lindo. Ai, que lindo ele dormindo, gente. Ah, não. Ele fica com as asinhas pra cima dormindo. Pois a Luz não faz isso, não. Mas, olha que lindo, gente. Ele dormindo. Ah, não. Ele é muito lindo dormindo, gente. Momento print. Pera aí. Que lindo ele dormindo, gente. Acho muito lindo. Mas, enfim. É... É isso. Então, eu vou gravar um vídeo separado, né? Eu queria gravar a gameplay com o Banguela, a gameplay com a Fúria da Luz também. Só que eu não consegui, pessoal. Ou eu cheguei até começar a gravar a gameplay da Fúria da Luz, só caiu o sol de céu sozinho. E aí o vídeo não foi salvo, galera. Que merda, gente. Eu tô com medo, sério. Eu não tô com medo desse vídeo aqui, não sei se sabe. Mas, enfim, pessoal. Bora arriscar, né? Enfim. O que eu fiz? Eu juntei 300 gemas sim, gente. Preciso de 300 gemas. Ó. Como é que a gente faz isso? A gente pode vir aqui nesse... Nesse... Nesse baúzinho. Ó. Uma dica que eu faço pra vocês que eu acho que eu... Eu não tenho certeza se foi... Eu não tenho certeza se foi bug ou sei lá. Mas eu acho que eu ganhei 100 gemas fazendo isso. Que foi... Eu completei... Quase eu completei todas as aulas do clube de voo com o... Não foi com o meu dragão, tá? Mas eu acho que pode ser com o nosso dragão. Eu tenho certeza que pode ser com o nosso dragão também. Mas eu completei quase todas as aulas do clube de voo com o... É... Oxi. Com 10 de anzol. Isso, pessoal. Agora eu tenho todos os dragões do clube de voo desbloqueados, pessoal. Tá? Porque eu sou uma membra por 7 dias. Mas... Ok, pessoal. O traje de voo eu não sei se fica comigo. Mas o banguela, a folha da luz eu tenho... Certeza. Quase certeza. Eu sou um pasquinho que não é certeza. Que eles vão ficar comigo, gente. Nossa. Mas, sinceramente... Meu... Sabe por que eu tô com tanta certeza que eles vão ficar comigo? Porque eu vi um vídeo de uma pessoa que... Eu tava procurando, pesquisando lá se eles iam ficar comigo. Aí eu vi um vídeo de uma pessoa lá que ele comprou a assinatura paga. E aí a assinatura dele acabou e ele continuou com o banguela alfa, pessoal. Aí depois ele comprou a assinatura de 7 dias. Só que a assinatura de 7 dias não dá o banguela alfa, tá? Mas, enfim. Aí você junta as 300 gemas. Você pode ver esse pauzinho completo. Tenta pegar troféus. Troféus são conquistas. Fazer conquista. Vocês também podem pegar gemas nos prêmios diários. E você também pode vir aqui na loja. Você pode também convidar amigo por e-mail, tá? Porque se ele se cadastrar, você ganha 25 gemas, tá? A cada amigo que se cadastra. Sim, pessoal. Eu já tentei fazer... Acho que é um glitch. Já tentei até hackear esse jogo pra eu conseguir. Eu não consegui gemas, mas eu não consegui nem fazer o glitch. É glitch que fala? Nem o... Nem o... Nem hackear o jogo, tá, pessoal? Não se preocupem. Eu não sou hacker, não. Sinceramente, eu só... O máximo que eu fiz foi tirar a licença do Minecraft, pessoal. Mais nada. Eu não manjo de hackeamento. Eu não sou uma hacker, tá? Mas se eu fosse uma hacker, eu seria uma hacker do bem. Eu não hackearia o celular das pessoas e colocaria vírus. Nossa, não. Seria horrível uma coisa dessas. Nossa, não. Não. Não façam isso, gente. Isso é horrível. Mas enfim, agora, pessoal. O estábulo, ele custa 300. Mas agora que eu sou membro, tá em promoção, ok? Membro. Enfim, vocês clicam aqui em obter gemas. Aí vocês podem tanto ver o vídeo diário, que eu já vi, pessoal. É... São três vídeos diários. Ou convidar os amigos que ganham 25 gemas. Também tem mais um vídeo diário. Só um... Que naquela tela, que toda vez que você entra no jogo aparece. Mas... Enfim, pessoal. Aí que eu fiz. Nossa, eu não deveria ter saído de lá. Pera aí. Aí, eu comprei o estábulo misterioso. Que, infelizmente, eu não vou poder ir nele com vocês. Porque pode ser que eu perca a gravação, pessoal. E eu encontrei o baú. O baú secreto do estábulo misterioso, pessoal. Ou seja, eu gastei 300 gemas no estábulo misterioso. E aí, com aquele baú, eu ganhei mais essas 300 gemas. Ou seja, é... Assim... Pode se considerar que... Esse aqui, ó. Pode se considerar que eu recuperei o meu dinheiro, pessoal. Aí, o estábulo veio grátis. Alguma coisa do tipo. O estábulo se pagou. Aí, com o dinheiro do estábulo, eu comprei a assinatura de 7 dias. É só você vir aqui, ó. No caso, tá melhor a sua assinatura. Mas vai estar... Seja membro. Aí, eu comprei a assinatura de 7 dias. E voa lá. E o banguelinha e a fúria da luz, pessoal. Ah, não. Que coisa mais linda. Mas, enfim, pessoal. É isso. Lembrando que eu preciso da ajuda de vocês. Porque eu quero muito gravar uma série de... É... Só de... Para vocês, pessoal. Também quero gravar um vídeo explicando tim-tim por tim-tim. Como vocês podem ter a fúria da luz e o banguelo. Não só isso. Além disso, você também vai ter desconto. Você vai conseguir usar aquela máquina do estábulo. Do estábulo? Não, não é do estábulo. Da fazenda. Você consegue... Você tem acesso às missões do... A todas as missões. As missões exclusivas, no caso, né? Do estábulo. Vocês também conseguem... Todos os dragões do clube de voo. Tem várias... Vocês também conseguem um traje de voo, pessoal. Inclusive, olha só que linda que eu sou. Consegui isso aqui, pessoal. No minigame, tá? Foi tudo graças. Só que tem que ter sorte para ter essas roupas boas. Que são... Também como armamento, ok, pessoal? Deixa eu equipar aqui o meu traje de voo. Para mostrar para vocês como eu fico com o traje de voo. Meu traje de voo é feio, gente. Mas eu confesso, é muito legal o traje de voo. Sério mesmo. Muito legal. Mas, enfim, pessoal. E também tem como vocês jogarem junto comigo no jogo sódio, pessoal. Só... E só vocês me chamarem aqui embaixo nos comentários. Que eu vou estar ajudando vocês a jogarem comigo no sódio. Porque eu também quero jogar com vocês. Inclusive, um dos meus inscritos, ele já joga sódio comigo, pessoal. É muito legal. E é isso aí, galera. Espero que vocês também consigam a sua fúria da luz e o seu banguela, pessoal. Que é muito legal, sinceramente. Nossa, quando eu conseguir, socorro, gente. Ela é muito linda, sei lá. Nossa, uma coisa que eu queria muito fazer para vocês. Mas eu só vou fazer isso na série se eu conseguir. É mostrar o banguela e a fúria da luz no mundo escondido. Sim, pessoal. O mundo escondido. Eu tenho o mundo escondido aqui nesse jogo. E eu já vi o banguela e a fúria da luz no mundo escondido. Eles não mostram isso no filme. E agora eu queria também mostrar isso para vocês. Mas no momento eu não posso, pessoal. Fica aí a dica, pessoal. É mais um mistério para vocês descobrirem. Mas, enfim, pessoal. Nossa, não era para isso acontecer. Mas, gente. Então, gente, foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gostei. Se inscrevam no meu canal, que vocês não sejam inscritos. Compartilhem o vídeo, que é super importante para eu ajudar quando eu crescer. E para ajudar a série de Sode a ir para frente, a ter seu primeiro episódio. E também para eu poder ajudar vocês a terem o seu próprio banguela. Sua própria fúria da luz. Acredito eu que para sempre, pessoal. Trás de voo, espero que seja para sempre também. Porque é muito legal fazer isso daqui, ó. É muito legal. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. E é isso, pessoal. Um tchau, meu. E também um tchau da fúria da luz. Diga tchau para o pessoal, fúria da luz. Ó. Peraí. Ó, esse foi o tchau dela, gente. É muito lindo. Eu também queria, sei lá, jogar os minigames. Isso é muito legal se eu conseguir gravar essa série com vocês. Mas é isso. E antes que eu perca o vídeo, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.